O programa de hoje, como segunda-feira, também tem o quadro de Amores de Gente. E eu sou muito grata por esse momento, sou muito grata pela vida do Padre Haroldo. Aliás, o Padre Haroldo, ele tá melhor, mas ele tá internado. E nesse momento, como família Amores de Gente, a gente intercede pela saúde e recuperação do Padre Haroldo. Muito grata pela Dona Mara também, porque eles trouxeram e criaram um programa de qualidade de vida. É um programa que cuida da família do dependente químico, mas que hoje tá diferente, tá amplo, eu diria. Então ele cuida da família, ele cuida do dependente químico, a turma da melhor idade, a turma pequenininha, a prevenção, a dependência química, tudo isso. Com reuniões simples, duas horinhas, uma vez por semana e já tá espalhado em todo o Brasil. Tem lugares na América Latina, tem até em Israel, né? Outro dia eu fui pra lá, tentei até mostrar pra vocês. Enfim, Amores de Gente, é demais, gente. Pra falar sobre dependência química hoje, eu recebo o Luiz Fernando Calduro, que é presidente de Amor Exigente, e ele trouxe uma querida também, que vai apresentar pra gente. Vem cá, Luiz Fernando, vem cá. Hoje você trouxe uma querida, minha colega de trabalho. Uma pessoa maravilhosa que faz um trabalho seríssimo na dependência química em relação às drogas, que é a... Nossa parceira, consultora do Amor Exigente, Isilda Alves. Vem cá, Isilda, tô muito feliz que você tá aqui, viu? Eu também, muito feliz que você tá aqui. Muito orgulhosa, Isilda é daquelas jornalistas que a gente fala assim, ai, ela é o máximo, você é o máximo, é a inspiração, viu? Muito obrigada. Dá até vontade da gente ser jornalista também. Você é linda. Vamos lá, vamos sentar. Você é linda. Não, eu sou jornalista, mas não tem horas que dá vontade da gente falar assim, ai, vou entrar num buraco agora, que eu não quero que ninguém saiba que eu sou jornalista nesse país. Bom, eu estou entre duas jornalistas, sou casado com uma jornalista, quer dizer que eu... Tu és jornalista também? Tu és jornalista, eu amo os jornalistas. Olha, que bom. Tá bem, tá bem ele, né? Bom, como é que a gente tá em relação às políticas públicas, em relação à aprovação de lei, não à aprovação de lei? Você que tá sempre inteirada de todos esses assuntos relacionados à dependência química, à droga no Brasil, Isilda. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, né? Porque eu sou fã número zero do Amor Exigente, sou consultora com muito prazer, a convite do Luiz Calduro. Acho que o Amor Exigente é exemplo para o Ministério da Saúde. E quem faz um trabalho sério chama-se Federação do Amor Exigente hoje no país. Mas é interessante a gente tocar nisso, porque se fala muito em lei, mas ninguém sabe, na verdade, o que é a dependência de drogas. Todo mundo fala assim, ó, o cara tá usando droga, não vai lá, filho, não vai lá porque aí não presta, hein? Ó, vagabundo, pelo amor de Deus, não quero isso pra você. Mas não tem ideia do que se trata. Então, o governo se preocupa com leis, mas não se preocupe em esclarecer à população que nós estamos vivendo a maior epidemia do país causada pelo uso de drogas. Hoje, não há um bairro, não há um condomínio, não há uma cidade que não está enfrentando esse grave problema sem nenhum recurso do governo. E aí é por isso que o Amor Exigente tá crescendo, né, Luiz Fernando? Sem nenhum recurso do governo, o que tá aumentando é uma bola de neve, porque não tem recurso, não trata, o doente adoece mais, outras pessoas acabam indo pro mesmo buraco, né, e a situação tá sendo... O senhor imagina, ó, se o senhor tiver uma dor de cabeça agora já, se o senhor precisar do SUS, o senhor vai ao pronto-socorro? Quanto tempo o senhor vai ficar na fila? Dor de cabeça. Pode ser um problema seríssimo, pode ser apenas uma dor de cabeça. As farmácias estão lotadas porque o SUS não dá conta. Imagine a complexidade assim, eu descobri que meu filho usa droga. E aí, eu vou falar com quem? Eu não sei. Eu vou ligar pra onde? Eu não sei. Hoje as pessoas vão ao Amor Exigente, mas os pais ainda vão muito envergonhados, não é, Luiz Fernando? Muito envergonhados e desconhecendo também que a dependência química é uma doença. E a Isilda tá falando do sistema de saúde que no Brasil deixa tanto a desejar, principalmente em relação à dependência química, mas este fim de semana, num curso de Amor Exigente em Gravataí, nós ficamos conhecendo muito de perto a realidade dos presídios brasileiros em relação às drogas também. Os presídios brasileiros estão lotados de traficantes e, infelizmente, de alguns usuários, de alguns dependentes químicos doentes, e o Estado não sabe como lidar com isso. Luiz, infelizmente, eu já entrevistei aqui, sentada aqui, dependente químico que contou que chegou na cadeia, só tinha experimentado maconha e lá se viciou em crack, em cocaína e em outras drogas. Agora, vamos esclarecer, né, Cláudia, que ele chegou à cadeia porque ele roubou para comprar a droga. Sim. Ninguém vai para a cadeia hoje por causa do uso de drogas. Não, mas é um absurdo que a gente tenha um sistema penitenciário que, ao invés de recuperar, derruba mais e coloca a pessoa mais no buraco ainda, né? Quer dizer, é um doutorado, uma pós-graduação naquilo que não faz bem para o seu nome. Exatamente, exatamente. Então, é justamente nesse sentido de que hoje no Brasil, só o amor exigente faz um trabalho seríssimo e precisa alcançar mais pessoas e precisa, porque, olha, as pessoas têm vergonha de falar disso. As pessoas têm vergonha, os pais falam assim, isso aí não vai chegar na minha casa, Cláudia, na minha casa não, porque se chegar, eu dou um jeito, eu dou um jeito no meu filho. Não dê jeito, infelizmente não dá. Sabe quanto tempo, se a senhora desconhecer, quando a senhora vai levar? O tempo que o seu filho quiser esconder da senhora. A gente está vendo o caso de dois, três, quatro, cinco anos, que só se descobre na hora que o garoto deixa a maconha em cima da cama e diz, pelo amor de Deus, está aqui, ó. Então, é preciso ter informação. É, e muita informação. Informação limpa, informação que mostra a verdade, tá? Eu sei que a gente fica buscando muitas vezes a informação que acalma o coração da gente. A gente não quer enxergar, né? Mas presta atenção. E, amor exigente, é gratuito, não tem fins lucrativos e qualquer um pode participar. A gente tem um WhatsApp. Eu vou dar um espacinho para as pessoas mandarem o WhatsApp. Mas, antes, eu quero falar do livro da Isilda. O WhatsApp a gente pode colocar já no vídeo. Quem quiser mandar pergunta, contar um pouquinho da sua história, no 011 9 50 45 18 40. Mas, eu quero falar também do livro maravilhoso da Isilda Alves, que é o Guerra pela Vida. E a Isilda, que encabeça a campanha contra as drogas lá na Rádio Jovem Pan, manda um abraço para todos eles, porque eu sou muito fã, ouço todos os dias. Continue ouvindo, continue ouvindo. E gosto do que eu ouço, um beijão para todos eles, viu? Ela está lançando esse livro e que traz informação sobre dependência química, né? Exatamente. Esse livro é um livro do Instituto Jovem Pan. O Instituto Jovem Pan é uma homenagem ao presidente, ao ex-presidente da Jovem Pan, Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Antônio Augusto Amaral de Carvalho, que criou a campanha Jovem Pan pela Vida contra as Drogas, que deu origem a este livro. A campanha foi criada em 2002 pelo Antônio Augusto Amaral de Carvalho, o nosso tuta, e ele manteve durante 12 anos nas escolas. O Amor Exigente foi nosso parceiro de forma impressionante, porque não só nos indicava os dependentes a serem... Os testemunhos. A darem testemunhos, como também as mães. Então, o que o livro traz? Mas, pela primeira vez, eu digo isso porque eu conheço muito essa literatura, pela primeira vez, um livro reúne, numa linguagem simples e acessível, as informações necessárias para se desmistificar essa história de que quem usa droga é vagabundo. Não é. É um doente gravíssimo, tem uma doença cerebral de difícil tratamento. E por que eu estou dizendo isso? E se o Luiz Fernando pode me ajudar na explicação? Porque a maioria das pessoas desconhece, como nós dissemos no começo, e aqui nós explicamos a doença, que é definida pela Organização Mundial da Saúde como gravíssima, pelas palavras de quem usou droga e está em recuperação, pela família, pais e mães e por 17 especialistas. Eu estou vendo aqui maravilhoso. Daqui a pouco a gente fala mais do livro e leva um pouquinho do conhecimento do livro para a tua casa. Não perca, é maravilhoso. Eu fiquei impressionada, e cada foto forte, né, Isida? Que trabalho lindo. Então, não deixe de participar, não, tá bom? Agora, antes, eu quero dar um oi aqui para esta minha querida. Como é que você está, Alê? Como é que foi o final de semana? Tudo bem, foi ótimo. Alê, o que você fez de bom, Alê? Eu passeei, fui no show da Xuxa. Olha, ela foi no show da Xuxa. Olha, eu pedalei bastante com a minha bermuda. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu te acompanho, eu vi mesmo, em Ibirapuere, eu vi. E a gente tem mesmo que se cuidar e aproveitar o tempo livre, buscando algo que faça bem para a nossa cabeça, para o nosso corpo, né, para a nossa saúde de forma geral. E essa bermuda aqui, gente, ela é muito bacana, não só para a hora que você vai fazer uma atividade física, mas para o dia a dia, até para você usar embaixo da roupa o tempo todo, né? Exatamente. Tá calor, e aí você quer usar uma roupa mais fresquinha, mas tá constrangida aí com algumas coisinhas que te incomodam, como por exemplo a gordura localizada celulite. Incomoda muito. A BioReflex é uma bermuda que tem um tecido inteligente, uma tecnologia avançada, gente, de cristal bioativo, aqui na bermuda. Então não é uma bermuda comum. Você pode usar ela embaixo de qualquer peça de roupa, e o que tem de melhor é que ela não esquenta, porque ela é termodinâmica. Então você nem vai sentir que tá usando ela. E melhor ainda, ela não marca, ela vai modelar o seu corpo, vai deixar seu bumbum mais empinadinho. Então você pode usar embaixo de calça, shorts, eu sempre mostro aqui, né, Cláudia? Porque eu uso mesmo o dia inteiro, e ela vai te ajudar a tratar da celulite, flacidez, tudo que tá te incomodando, culote, até 4 centímetros a menos de culote em um mês. Olha lá, que legal. Você vai ligar e já vai pedir a sua. E vou te falar uma coisa, no primeiro dia você sente conforto, a perna fica menos cansada. Em uma semana você nota a diferença. Agora, se você tirar foto do antes e depois, em um mês, quando você comparar, você vai desacreditar. Faz muita diferença. Por isso que eu falo, liga, mas tem que ligar agora, no 4029-956, e já pede a sua. Cuidar de você é o mínimo que você pode fazer pela vida que você recebeu. Cuide-se, não se abandone, você vale ouro. Liga lá no 4029-956. Você sabe que aqui tá o tratamento estético que você faria numa clínica, né? A gente faz a nossa parte com alimentação, com exercício físico, isso é fundamental. Mas, aquele cuidado, aquele capricho, aquele algo a mais, que seria a parte estética, quem faz pra você abrir o reflexo usando direitinho a sua cinta, você vai colocar a cinta, usar os cremes e você vai perceber que diferença. Sem contar que esses cremes são fantásticos, com base em tudo que é termogênico e vai te ajudar a combater a celulite. Você sabe que a cafeína é um dos ativos mais poderosos. Se tem cafeína, tem pimenta, tem gengibre, 4029-956. E se liga agora. Olha como é que você vai comprar. Liga agora, 4029-956. Você vai comprar a sua bermuda pela metade do preço agora. Agora! Se você ligar lá e falar, tô assistindo o Vida Melhor, tô acompanhando vocês, quero minha bermuda, eu vou te dar 50% de desconto na compra da bermuda. Vou te dar de presente também todos os itens do kit, os cremes que a Cláudia falou agora, é necessário. E esse massageador, gente, que potencializa o resultado dos cremes. Então, olha só, liga agora, 4029-956. Você pode parcelar em até nove vezes, em qualquer cartão de crédito. Aproveita, porque hoje o frete é grátis, a ligação é local, o produto vai ser entregue na sua casa. Liga lá, tô assistindo o Vida Melhor. Tem que ser já, tá bom? Daqui a pouquinho, saiu do ar, não tem mais promoção. Então, agora, 4029-956, a Bioreflex pra você. Obrigada, Lê. Agora, é o seguinte, eu mostrei ali um pouquinho do livro, eu fiquei com vontade de mostrar um pouquinho mais, Isilda. Deixa eu sentar aqui do teu lado, porque eu quero fazer isso aqui pertinho de você. Porque eu fiquei impressionada. Isso tudo aqui, essas fotos, por exemplo, essas histórias foram... São reais. São reais. Todas são reais. Eu queria mostrar algumas coisas do livro. Me mostra, então, você. Porque é impressionante. O que o livro traz? O livro, ele tem depoimentos reais de quem usou drogas. A Val, de 17 clínicas e do Amor Exigente. Foram quem nos indicaram, eles nos indicaram, os dependentes que estão aqui. As mães, todas que estão aqui, foram indicadas pelo Amor Exigente. O Luiz Fernando Calduro tá aqui pra dar o testemunho. Mas os especialistas são de clínicas conceituadas. Tem Fábio Roig, tem Ana Lúcia Mazei Maçone, tem Luciane da Trigo, enfim. Mas eu queria mostrar uma coisa que tá chamando... Olha... Isso aqui me chamou muita atenção. Deixa eu mostrar essa foto aqui. Quem que vem aqui? Não. Por favor, mostra. Esta foto retrata bem o sofrimento de uma mãe. Ela não é brasileira, porque nós não conseguimos, e o Luiz Fernando sabe do problema de uma mãe se expor quando ela tem um filho dependente de drogas. Esta foto é americana, ela está num site na internet. E esse menino, essa mãe que está sobre o menino, ele disse que esse menino tem 17 anos. E ele usou maconha uma única vez, sintética. E ele teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu. O que é maconha sintética? Maconha sintética é produzida nos laboratórios dos traficantes. E ela vem com substâncias que atacam, que aceleram o coração e dão um infarto já nessa idade. Uma maconha sintética, ela tem cara de maconha... é maconha? Não, é maconha que ela... Ou ela é vendida com outro nome? Não, ela é maconha, ela é vendida também com outros nomes. Mas ela está entrando na festa de condomínios, nas festas dos clubes em São Paulo. E nós já temos registro de pessoas que usaram as drogas, esse tipo de drogas sintéticas e estão passando muito mal. Só que é o detalhe, né? Quando chega no médico, chega no pronto-socorro, o pronto-socorro desconhece e diz assim é parada cardiorrespiratória, ele perdeu a consciência, ele está... Não, é droga, é droga. Uma outra droga que eu queria mostrar que está entrando muito, mas eu queria mostrar... Eu vi um depoimento de alguém aqui falando assim, festas de crianças, de 12 anos já tem maconha, êxtase... Sim, Ivanildo José, Ivanildo José, presidente da Casa Dia São Paulo, já nos diz, inclusive... Olha, Roseli Torres Marques é especializada, é uma raridade, uma raridade, é uma psicóloga rara, porque nós estamos... No Amores, a gente já tem criança de 8 anos sendo atendida, né? Sim, cada vez... Usando o quê? Álcool e maconha e, infelizmente, tudo que ela tem à sua mão com muita facilidade. Qualquer classe, né? Social. Qualquer classe social. Agora é interessante que vocês falaram uma coisa, qualquer classe social, mas no final fica tudo assim. Fica tudo assim. Isso aqui é o retrato da Cracolândia e da Alameda Dino Bueno. Eu queria encontrar aqui... Ah, olha aqui. Vocês estão vendo? Não sei se é possível mostrar, mas aqui é venda de droga no prato, em plena rua. Não dá nem para embalar. Sabe por que não dá para embalar? Eles deixam aqui expostos em pratos a maconha e o Cracolândia. Sabe por quê? Porque aqui, a Alameda Dino Bueno, que fica ali ao lado da Sala de São Paulo, ali ao lado de uma estação de trem muito famosa, ali ao lado, perto da Estação da Luz, em São Paulo. Centro lindo de São Paulo. Centro lindo. E região residencial e comercial e onde há colégios para crianças e adolescentes. O que acontece ali? A prefeitura foi lá e fechou uma quadra dessa rua para ser livre o uso de drogas. Isso é proibido por lei. 11.343. E nós fomos a esse lugar, nós não pudemos entrar, é proibido porque o tráfico não deixa. A polícia está lá porque falou, nós não podemos acompanhar vocês, nós não temos autorização para preservar essa rua que é o livre de uso de drogas. Lá há mais de 2 mil dependentes de uso de drogas, usando drogas 24 horas por dia de segunda a domingo. Uma pedra de crack custa no mínimo 10 reais. Nós temos crianças lá dentro, eu tenho criança, eu fotografei criança aqui dentro. A capa, a capa, esse menino aqui, ele não é ficção, ele é realidade da Cracolândia e da Lamedina Bueno. Esse menino tem 14 anos, é traficante. O que está acontecendo? Está perto da sua casa, está perto da minha, está perto de todos. Nós temos 7 Cracolândias em São Paulo e ninguém me ainda deu jeito. E o novo governo que vem, a Sonia Francine, que vai assumir, disse que vai dar mais condições ainda para usar. Oferecendo banheiro químico, dando, imagina, imagina, se drogado vai ao cinema e vai ao teatro. Ela vai dar de graça, ela vai dar vaga social para se usar cocaína e tomar bebida alcoólica à vontade nos hotéis de São Paulo. Não tem dinheiro, o Dória acabou de dizer que 25% do orçamento foi cortado, mas vai ter dinheiro para isso? É isso que nós queremos? A gente quer e precisa de tratamento. O que eles precisam é apenas uma coisa. Tratamento e saúde. Bom, enquanto a situação é essa, enquanto o panorama é esse, eu falo para você, não fique só. Eu não estou aqui querendo fazer sensacionalismo com um assunto que é muito sério, muito pelo contrário. Aqui a gente não faz isso, não quero fazer, abomino tudo isso. Mas eu quero chamar a sua atenção. A realidade é dura e não é na sua casa só que está doendo. Está doendo em outras casas, mas você vai encontrar acolhimento, informação e vai estar suportado com força para poder agir. E agir para que essa pessoa que você ama tanto busque ajuda, busque tratamento. É isso que a Amores a gente faz. Te prepara para lidar com essa situação de forma inteligente e coerente. Não fique só. Nada muda se nada muda. Vá para um grupo de Amores de Gente. E olha, eu te falo, não importa se você é mãe, pai, filha, tia, amiga. Vá para um grupo de Amores de Gente para ajudar a sociedade que está doente. Você que é dependente químico, que está limpo hoje. Eu sei da tua luta também, eu sei da tua dor. Eu sei da sua dificuldade, da sua vontade. Vá para um grupo de Amores de Gente, não fique só. É o primeiro passo que você vai dar e você vai ter o apoio que você precisa. Isso já é tudo. Tá bom? De volta aprendendo sobre dependência química. O quadro é caótico, não só em São Paulo, no Brasil todo. Tem repercussão internacional, a epidemia em relação ao crack vivido aqui no Brasil. Por milhares de jovens, novos, crianças, jovens e adultos, independente da classe social. Tem muitos, eu diria, profissionais, eu recebi, eu ia até falar a categoria, mas assim, tem de todo jeito. Tem advogado, tem médico, tem professor de educação física, tem tudo em várias cracolândias espalhadas pelo país. É uma droga que, infelizmente, não escolhe. Ela é bem democrática. Qualquer um, ela quer e destrói. E você viu tudo isso e agora no livro Guerra pela Vida, as pessoas em casa têm a chance de ver também. E vai ser lançado no Amor Exigente, né? Pois é. Quinta, sexta e sábado próximos, mas na quinta-feira em especial, dentro de um simpósio de Amor Exigente, no Shopping Dom Pedro, em Campinas, a Isilda estará fazendo o autógrafo e o lançamento deste livro, Guerra pela Vida. E esta é uma guerreira que nós testemos, quanto tempo durou a campanha, Isilda? Por 12 anos. Por 12 anos, indo diariamente às escolas para alertar os alunos, a comunidade escolar e as famílias a respeito desse flagelo, que é a dependência. A Isilda faz um trabalho lindo na Rádio Jovem Pan e tem alertado a milhares de famílias também através da rádio. E aqui eu queria que você aproveitasse para alertar o nosso telespectador, que também está à mercê da droga. A gente fica doente só de preocupação, né? E quem está vivendo isso está adoecido pela dependência. A boa notícia é assim, o Instituto Jovem Pan, que está publicando este livro com a editora Sardier, o Instituto Jovem Pan vai doar toda a renda do livro líquida para a Federação do Amor Exigente. Por quê? Porque a gente tem visto as dificuldades e a falta de apoio do governo para se manter esse trabalho e ampliar esse trabalho em todo o país. Então, quem comprar um exemplar estará dando de presente de Natal a uma família que necessita o tratamento que o filho necessita e ela necessita. Então, se você, nessa época de Natal, a gente fica muito solidário, né? Quiser ajudar uma família, você estará ajudando o Amor Exigente ao comprar um exemplar do livro. O que o livro vai trazer para você? O livro vai trazer para você, numa linguagem simples e objetiva, o que é este negócio chamado dependência química, que traduzindo significa, a partir dos sete anos de idade, o teu filho, meu filho, nossos filhos estão em risco de conhecer drogas. Na escola, na festa, no condomínio. Começa com bebida em casa, com os próprios parentes, depois a maconha, quem vai oferecer, sempre é o coleguinha. É uma pessoa que ele conhece. Uma coisa que eu assisti e que me chocou, assim, eu fiquei dois dias sem entender. Eu falei, meu Deus, foi uma criança de nove anos que foi atendida pela psicóloga Elza Lopes, que está aqui, filho de um executivo de São Paulo, que conheceu a maconha com o coleguinha dele de condomínio. E aí, quando o pai descobriu, o pai, imagina, você vai atender um telefone na sua casa e abre o histórico do seu filho. Lá estava a maconha e ele chamou o filho. Você sabe o que é isso? Maconha. Ele disse, mas quem te ofereceu? Meu coleguinha, pai, é legal, eu fico rindo. Aí levou. Como você vai explicar para uma criança que aquilo é droga? Então, está chegando. Está chegando muito rápido. É mentira dizer que o seu filho não vai ver droga, que o meu filho não vai ver droga. Está em todo lugar, todas as festas, na porta de escola, no banheiro de escola. Olha, hoje a droga, infelizmente, a lei não é seguida. Então, nós temos que conhecer os filhos. E como é que conhece filho? É difícil, não é? Mas acompanhando o comportamento dele no dia a dia, ensinando os valores éticos que o amor exigente trabalha, da fidelidade, da verdade, e valorizando o seu papel de pai, o seu papel de mãe, não negando. Nós não podemos negar, né, Isilda? A negação faz parte dessa doença toda da família e do dependente químico. Então, nós precisamos enfrentar essa realidade. Por isso que nós temos buscado investir em prevenção com o amor exigente. Trabalho também da campanha da Jovem Pan, trabalhando prevenção. E você tem que trabalhar a prevenção na sua família. A Isilda perguntou como é que a gente conhece filho, né? Eu me lembrei de um texto que recebi do Miguel Tortorelli, de Amor Exigente, falando que a gente perdeu, que antigamente os pais perdiam os filhos nas praias, nos parques, e hoje a gente perde o filho dentro de casa, porque ele vai para o quarto. E ele fica lá perdido, no joguinho, no celular, e perdeu-se a comunicação. Amor Exigente chama a gente para uma realidade simples, e que traz o nosso filho de volta, que é a cooperação dentro de casa. Então, você ganha o seu filho quando ele está lá te ajudando a levar o lixo para fora. Você ganha a sua filha quando ela está lá te ajudando a lavar a louça. Você ganha o seu filho quando você junta os brinquedos com ele, leva para uma instituição para fazer um serviço social, para ajudar alguém. Então, é muito mais simples do que a gente imagina. Amor Exigente tem um trabalho de prevenção incrível, um curso de semanas. São 13 semanas? 15 semanas, e trabalhando os princípios básicos e éticos, e uma espiritualidade pluralista, porque eu penso que a espiritualidade está faltando muito nas famílias brasileiras. E a gente precisa resgatar tudo isso, e não é um bicho de sete cabeças. Agora, lidar com a dependência química é complicado, mas também tem solução, tem saída. Se você ficar sozinho, eu diria quase que impossível. Mas se você está num grupo, você vai ficar fortalecido para agir da forma corretinha, ou passo a passo, porque tem um passo a passo para gerar uma crise, para essa crise gerar um tratamento, né? Então, tem que estar no grupo. E não pode ter vergonha. Quando o seu filho, se você descobrir que o seu filho, por algum motivo, usou ou experimentou droga, não tenha vergonha. Senta, conversa, procura um grupo de Amor Exigente e pense. O meu filho tem uma doença. Infelizmente, ele foi vítima da epidemia que está aí, da facilidade. Então, eu vou, eu não vou permitir que o traficante leve meu filho. Você não pode ter vergonha, é uma doença. E tem, olha, o Amor Exigente tem dado resultados fantásticos. Aqui tem história de superação, graças ao Amor Exigente. E Zida, quem não puder ir lá no Shopping Dom Pedro, na noite de autógrafo, para comprar o livro lá, ele vai estar à venda, já está à venda em outras livrarias? Nas livrarias Saraiva e Cultura e na própria editora Sarvier, que é a editora do livro. E também vai estar à venda no nosso escritório, da Federação de Amor Exigente, que vocês têm o endereço aí. Que o site é amorexigente.org.br, no site, inclusive, tem no lado esquerdo o Localize, você clica ali, tem os endereços das reuniões mais próximas, tem uma perto de você. Se não tiver, faça o curso, está chegando aí, sempre tem cursos, e você pode começar um grupo até na sua cidade. Ter o aval e ter o apoio do Amor Exigente significa, é sério, é sério e vai te ajudar muito. Porque o Amor Exigente só daria apoio a este livro se ele ajudasse as famílias e aos jovens. E eles deram o aval. Então, é o meu maior prêmio, é o meu presente em Natal. Muito obrigada, Luiz Fernando. Obrigado a você, minha irmã. Nós é que agradecemos, né, uma cooperação dessa, um livro precioso, com tanta informação. Vou deixar com a Isil, da revista do Amor Exigente, de dezembro, que está falando sobre os conflitos nas famílias, que devem ser evitados, paz. A sua está aqui. A paz começa em casa. E é o seu livro. Muito obrigada. Nossa, isso aqui é o seu, então. Vou devorar, porque esse é um assunto que a gente precisa ter conhecimento. Não é nem querer, nem gostar, porque ninguém gosta. A gente precisa saber, porque a guerra não é pequena, é grande. Amor Exigente.org.br E, Isilda, tem algum contato que você queira deixar? Tem, no Facebook, o Facebook do livro Guerra Pela Vida. Guerra Pela Vida. Então, entra lá para se acompanhar. Muito obrigada. Obrigadíssima, querida. Muito obrigada. Todo o meu respeito. Levo um abraço para todos os profissionais da Rádio Olímpa. Obrigada, querida. Força, fé e alegria. Força, fé e alegria. Super beijo. Muita força, fé e alegria para o nosso querido Padre Haroldo, que estava se recuperando. Hoje eu recebi uma foto dele, bonitinho, queridíssimo. Vai dar tudo certo.